Mais um acidente aqui na BR-158, o perímetro urbano de Nova Xavantina, exatamente na entrada da cidade, aonde fica a rotatória. O motorista desse veículo, o Mercedes 1620, para desviar de um outro veículo que teria atravessado na frente dele, acabou saindo da pista e tombando. O acidente aconteceu por volta da meia-noite e agora, nesse momento, os homens estão providenciando a remoção da carga que sobrou, porque, segundo informações, houve saqueamento de parte da mercadoria existente no caminhão. O pessoal trabalhando aqui, recolhendo a carga, passando para o baú de um outro caminhão e, segundo informações, o motorista, nesse momento, está registrando um boletim de ocorrência, relatando o sinistro. É mais um acidente aqui na rotatória que dá acesso à entrada de Nova Xavantina no sentido Barra do Garça, Nova Xavantina. Qual é o trabalho que a seguradora faz no local do acidente? Como você está vendo, é esse aí, de resgate da carga e seleciona depois, nota por nota, ver o que foi danificado e que precisa ser ressarcido e a parte que não foi danificada, encaminhada para o destinatário ou volta para a empresa de origem. Olha só esta carreta que se aproxima do local onde o acidente aconteceu. Ele teve que reduzir bastante para poder fazer a rotatória. Foi exatamente neste local que a carreta tombou. Já é o segundo acidente que acontece neste local. No momento que ele entrou na rotatória, saiu um gol no sentido da faculdade, vindo para a pista e, inclusive, cantando pneu, dando um cavalo de pau. Ele, para não atropelar o gol, jogou para a direita, perdendo o controle do veículo, vindo tombar. E na entrada da rotatória não existe nenhuma placa de sinalização indicando de quem é a preferência. Não tem sinalização, esta rotatória aqui é muito perigosa. Agora eu estava aqui sentado, quase bateu um outro de novo aí. Não tem sinalização nenhuma. Pois é, neste acidente apenas prejuízo material. O motorista da carreta, inclusive, está indignado aqui. Não quis conceder entrevista à nossa equipe de reportagem. Indignado. Afinal de contas, houve saqueamento de parte da mercadoria que estava no interior desse veículo. Segundo o motorista, no momento que ele foi até o pronto-socorro para ser atendido, houve saque de parte da carga. Agora a gente não pode precisar a quantia, de 30%, 40%, 50%. A gente não sabe precisar. E olha só um outro fato curioso que aconteceu aqui nas proximidades do acidente, onde o caminhão acabou saindo da pista e capotando. Na entrada aqui tem esse posto de gasolina. Segundo informações, dois motociclistas tinham acabado de abastecer na bomba deste autoposto quando o acidente ocorreu. O frentista, preocupado, saiu correndo para poder prestar socorro ao motorista da carreta. Os dois motociclistas que já tinham abastecido a moto, picaram a mula, pegaram a estrada, sentido Barra do Gaças. O pessoal do posto de gasolina ligou para a Polícia Rodoviária Federal. Lá em Barra do Gaças, os dois motociclistas foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, está difícil confiar nas pessoas, hein? Com imagens de Alisson Próspero, Ney Wellington para o Aluxa Avantina. Com imagens de Alisson Próspero, Ney Wellington para o Alisson Próspero,